Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo de Raça e Clicker aqui no canal E galera, o jogo acabou de ter aí a nova atualização, né? E veio várias e várias coisas novas aqui, coisas bem interessantes Que nós vamos estar falando sobre isso hoje E se liga só galera, ó, já veio aqui um novo egg de animes, ó Olha só que da hora, ó Se liga, ó, tem o Luffy aqui Aqui é de... como é o nome? É o Tanjiro, se eu não me engano Tem aqui o Naruto, esse daqui eu não sei se é o Goku, eu acho que é o Goku, né? Olha só que da hora Esse daqui, se eu não me engano, galera, é lá do anime dos heróis, né? Nossa, que da hora, o Boku no Halo, se eu não me engano, algo do tipo Mas beleza, ó, veio aqui, ó, cinco novos personagens de animes E bora que bora galera, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui Ah sim, ó, veio também aqui, ó, Free End Boosts, ó Ou seja, se você jogar com seus amiguinhos aí, você vai ter uma multiplicação de 10% a cada amigo No caso aqui, ó, o Style Blocks tá aqui, é o único amigo que tem aqui Então eu tenho 10% a mais de wins E também o jogo tá dando aí, ó, duas vezes de wins, né? É o Anime Event, tá vendo aqui, ó, tá tendo um evento de anime Que é desse Eggzinho aqui, ó Só que eu vou ter que pegar esses pads aqui pra mim ver aqui mais ou menos como é Pelo que eu tô vendo aqui, esse daqui deve ser de Dragon Ball Z, deve ser o Goku, né, galera? Aqui temos o Narutinho, o Luffy aqui, ó E bora que bora aqui, ó, esses dois aqui, galera, vamos ver aqui esses pads, né? Mas se eu não me engano aqui, é o Tanjiro e aqui, se eu não me engano Me esqueci o nome dele, né, mas é lá de... é... era academia, se eu não me engano Vamos lá, galera, vamos lá, vamos embora Deixa eu ver aqui também, ó, não veio nenhum outro Egg aqui, ó Não veio nenhum Egg, pensei que ia vir mais algum Egg, mais alguma coisa diferente Mas, é... entretanto, né, galera? Opa, esse pet tá diferente, galera, ó Esse pet aqui mudaram, galera Ah, não, é o de um carro, pensei que era de um milhão Vamos lá, vamos voltar aí pra esse lado aqui, ó Beleza, né, ó, vamos lá Não veio nenhum Egg novo, né, o último Egg que tá aqui é esse de um milhão E veio aí novas mudanças de craft, de evolução, ó Vamos lá, vamos vir aqui em pets Como vocês podem ver aqui, ó, é... antes era quatro pets pra você tá fazendo um craft Agora, pra você tá fazendo um craft, você precisa ter, no caso, é... três pets só Ó, tá vendo, ó, três pets E também tiraram a opção de você tá evoluindo o pet com Robux Agora, o único jeito de você evoluir um pet é juntando três deles, né Antes você tinha que juntar quatro ou ter 25 Robux, aí você podia evoluir os pets Só que isso não ficou muito bom pra mim Porque meu time ainda não tava muito bom, tá vendo, ó Eu só tenho dois petzinhos aqui que é mais ou menos, ó E três aqui que é do mais fraco Então, meu time não ficou muito bom E agora pra mim conseguir três pets desse aqui pra fazer um craft Vai ser muito, muito ruim, vai ser muito difícil Mas beleza, vamos equipar aqui meus pets, né Vamos equipar os melhores pets Que eu tô com os petzinhos aqui bem ruins, se eu não me engano, ó Deixa eu tirar esse daqui Deixa eu tirar esse daqui E também eu tô com bastante wins, né, galera Tô com sete milhões, se eu não me engano, ó Sete milhões e quatrocentos Então vamos tá gastando esses wins também, aí Pra mim ver aí se eu consigo pegar algum pet bom aí Nesse egg aí Então bora que bora, ó Deixa eu ver aqui Deixa eu equipar Deixa eu equipar Opa, difícil eu desequipar Equipei aqui, ó Beleza, deixa eu ver aqui Equipei Não, não é equipei, não Equipei e equipei Pronto, aqui, ó Tô com o meu time já todo equipado, né Como vocês podem ver aqui, ó Beleza E agora, galera Vamos ver aqui quanto é que custa aqui esses novos pets aqui, ó Vamos embora, ó Se eu tivesse aqui e me perdia 3 eggs aqui, seria boa, né Eu posso comprar? Deixa eu ver aqui quanto é que ela custa Shopping Gamepad de abrir 3 eggs Deixa eu ver aqui, né Eu tenho 450 Robux Deixa eu ver se eu consigo Ah, eu posso, galera, ó Três vezes, é só Ah, galera, isso aqui é novo também, ó Esse GIFT aqui é novo Ahn, como é que será que deve funcionar isso daqui, ó GIFT? Ahn, ah Isso daqui, num caso, é pra mim tá doando pra outro jogador, galera Nem sabia, ó Isso aqui também é novo de GIFT, ó Tá vendo? Eu posso tá, num caso aí Presenteando alguém Nossa, que da hora Deixa eu ver aqui Pelo jeito, é só algumas coisas que eu posso tá doando Deixa eu ver aqui no shopping, ó Não, eu posso doar todo tipo de Game Pass aqui Até Boost mesmo Deixa eu ver aqui Até Boost, ó Eu posso tá doando pra alguém Ahn, interessante, galera Isso daqui, ó Num caso, esse GIFT aqui É caso você tenha algum amigo Ou algo do tipo Você pode tá aí Você tem Robux ali Não, você pode tá ajudando ele Nossa, que da hora Vamos lá, deixa eu vir aqui, ó Deixa eu comprar essa Game Pass De abrir três eggs aqui, ó Vou comprar essa Game Pass E vai me sobrar cem Robux ainda Que bom, hein Vamos lá Deixa eu comprar essa Game Pass aqui Que eu vou precisar dela aqui Pra abrir alguns eggs, né Vamos embora aqui Vamos aqui no automático E, ó Cada pet que eu abro aqui, ó Pera aí, ó Pra abrir um É, dois wins Ah, ué Pra mim que era um win só Pra mim tá abrindo Mas beleza Vamos lá aqui, ó Deve ser igual o outro egg Porque o outro egg Você começava abrindo com um win Aí depois ia pra dois Três, cinco E aumentando, né Esse aqui deve ser a mesma coisa Vamos lá, vamos lá Bora que bora Vamos ver aqui o que é que eu pego, ó Beleza, ó Oni Olha o nome que colocaram o pet aqui, ó Meu Deus, colocaram o nome do pet Oni Vamos embora, galera Vamos embora, ó Beleza Peguei um Scar O Tanjiro Eles colocaram o nome de Scar, ó Mas eu me esqueci o nome do Nossa, não era pra me ter esquecido o nome dele aqui, ó Já assisti o anime E esqueci o nome do personagem principal ainda Como é que pode, hein, galera Me lembrem aí Coloquem aí nos comentários o nome dele, cara Como é que eu esqueço o nome do personagem principal do anime Vamos lá, comentem aí Só vem ele, galera, ó Só vem ele Eu preciso das Game Pass de sorte, galera Não tem jeito, ó Fica muito difícil de pegar alguma coisa aqui sem Game Pass de sorte Mas beleza, ó Peguei só ele até agora E o Tanjirozinho ali, ó E só vem ele, galera Que isso? Meu Deus do céu Não tem como Ó, só vem esses dois Que é os dois mais fracos do Egg Vamos embora aqui Vamos ver se eu pego alguma coisa, galera E vamos aproveitar esse evento aí Que tá dando duas vezes de wins Isso vai ser muito bom Vamos lá Deixa eu cancelar aqui rapidinho, ó Como vocês podem ver Só tô conseguindo pegar esses dois Tem o de 5% aqui Que é o Luffy, né E tem o de 0,0061% aqui Que é o Goku Se eu não me engano E... É o Goku E o Luffy, né Também ali Tá ali Tá aqui no Egg, né Aqui o Luffy, ó De 3% O Goku E o Narutinho aqui, ó Vamos lá, galera Como esses pets aí Vão ser bem fracos Na verdade, né Eles... Não compensa... Não compensa É... Você tá farmando aqui nesse Egg Já que esses pets devem ser fracos e tudo mais E a dificuldade de você pegar ele É muito grande, galera É muito grande Esse Egg aqui é mais pra, num caso, iniciantes E algo do tipo Mas vamos embora Deixa eu vir aqui E gastar esses 7 milhões de wins, né, galera Vamos abrir o Egg aqui E pra isso eu vou... Acho que eu vou usar, galera Um boost de sorte aqui, ó Vou vir aqui em Shopping E vou utilizar um boost de sorte Vamos lá, aqui, ó Vou usar esse boost aqui de 3 vezes de sorte Pra ver se eu pego alguma coisa, né Vamos embora aqui Deixa eu ver aqui Cadê? Aqui, ó 3 vezes de look, galera Ué Peraí, deixa eu ver É, mudaram aqui as coisas, né Não era desse jeito Isso aqui Esses dois boost aqui Eles estavam juntos desse lado E esses dois estavam juntos aqui, ó Num caso, mudaram aqui É por isso que eu estranhei um pouco Porque eles mudaram a forma como tá aqui, ó Os boosts agora Mas beleza Vamos lá aqui, ó Deixa eu vir aqui E deixa eu comprar um boost desse aqui, ó De 3 vezes, né Vamos embora Vamos comprar isso aqui Vai me sobrar só 50, galera Vai me sobrar só 50 Robux Mas beleza, ó Beleza Agora vamos lá, galera Deixa eu ver aqui, ó Usei aqui 3 vezes de look E agora eu tenho 30% aqui, ó De wins Porque tem 3 amigos meus, ó O Jandinho O Styleblocks E o Patricio Games, galera Olha só que louco Tem muita gente aqui Vamos lá Deixa eu vir aqui, então Cadê, cadê, cadê o Egg? Aqui, galera, ó Vamos lá Deixa eu testar a minha sorte, ó Deixa eu ver a porcentagem aqui, ó 0.01 Mesmo assim, galera Tá muito difícil Aumentou um pouco Se eu não me engano Tinha um 0 a mais aqui Ah, não Era 0.12% Se eu não me engano Aumentou aqui Um pouquinho a mais, né Um pouco a mais Se eu não me engano Mas vamos lá Vamos vir aqui Eu vou abrir 3 vezes aqui, ó Toma Vamos ver o que é que vem Bora, 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 bora aí Nossa 3 Ice Nossa, galera Foi bom, galera Foi até da hora 3 Ice Meu Deus Eu posso Vou abrir mais 3 aqui, ó Bora Vamos ver o que é que vem agora Vamos, vamos, vamos Nossa Não, galera Não tem como 3 3 Cupido Meu Deus do céu 3 Cupido Meu Deus Vamos lá Deixa eu vir aqui, então E vou abrir só 1 agora, né Me sobrou só 1 milhão, né Me sobrou 1 milhão ali Se eu não me engano Tem 1 milhão de wins Então vamos lá aqui Deixa eu vir aqui E será que aumentou a multiplicação de cliques? Eu acho que não Eu não ouvi nada Sobre multiplicação de cliques Eu acho que continua O 125 Se eu não me engano É 125 Não é o máximo aqui Quando você clica Que você ganha Se eu não me engano é isso Mas beleza Vamos lá, galera Não é nesse egg É nesse egg aqui, ó Deixa eu vir aqui, então E vamos abrir só 1 agora, né Só tem mais 1 1 milhão Vamos ver o que é que vem aqui E... É, galera Vem mais 1 Ice, cara, ó Deu bom, galera Até que deu bom, ó Não deu tão... Não deu tão bom Mas deu bom, galera, ó Vou vir aqui, então E vou fazer um craft, ó Vou fazer um craft Toma Ah, galera Nossa Pra mim... Olha só que loucura Porque antigamente Se você tivesse 25 Robux Eu já poderia estar evoluindo Esse patch pra esse daqui E agora eu não posso mais Eu tenho que, no caso Pegar mais 3 desse Evoluir Pegar mais 3 de novo Evoluir Pra depois pegar 3 desse daqui E evoluir Ou seja Pra evoluir esses patch agora É coisa de louco, galera Não compensa mais Não é que não compensa É que é muito difícil, galera É realmente muito difícil Você tá fazendo isso daqui Mas mesmo assim Vamos ver aqui os cliques, ó É, a multiplicação não mudou Continua aqui o 125 Pelo que eu tô vendo É, não mudou muita coisa, não Mas vamos lá, galera Aqui, ó Eu pensei que o patch Que eu ia pegar Ia ficar mais forte Mas não Meu time vai continuar sendo esse, né Não tem jeito Mas vamos lá, vamos lá Vamos testar aqui Uma corridinha aqui Vamos testar minha corrida Nossa, era pra me ter ativado o autoclique Mas beleza, né Bora aqui, bora aqui Vamos testar aqui, né Bora aqui, bora, galera Você tá doido Ó, ó Deixa eu ver aqui Quem é que tá correndo Ó, tem o Jandinho O Patricio Games, né Que é o Drummond Blocks Ali, ó E, ué Por que que eu tô só com 136 de velocidade Não entendi, galera Bugou aqui, ó Ah, ficou bugado, galera Ficou bugado, galera Aqui, porque Como vocês podem ver, ó É, só esses dois patch aqui Já dá a velocidade Ah, é porque eu não tô com esses equipado Meu Deus Logo eu vi que tinha coisa estranha, galera Por que que esses patch aqui, pô Não tem desequipado Ah, vamos lá Agora sim, ó 316k de velocidade O Patricio Games tá aqui, ó Tá muito rápido Porque ele tem aí A Game Pass de correr Mais rápido e tudo mais, né Mas beleza Bora que bora, ó Mesmo assim Eu tô dando uma surra No Jandinho, hein, galera Tô passando aqui Tô botando Jandinho Pra comer poeira Brincadeiras à parte, né Mas vamos simbora Vamos lá Vamos continuando aqui Bora, bora, bora E vamos lá, galera Só acelera, hein Nossa, que da hora, ó Veio muita coisa nova Nessa update, ó Veio um novo eggzinho de evento Veio um evento De duas vezes de wins Muito bom E também veio aqui, ó Boost Free Ends Que agora Se você correr mais seus amigos Você vai tá ganhando aí Uma porcentagem de 10% Por cada amigo Que entrar aqui Num jogo mais você, né No mesmo servidor, no caso Muito bom, galera Muito bom E também aí agora Você pode tá Presenteando Game Pass Para outras pessoas Muito joia, cara Muito bom Então bora que bora Vamos lá Vamos simbora Só bora Nossa, que loucura, cara Veio até Veio até algumas coisas Bem da hora Eu só não gostei, galera Porque eles tiraram aqui Para evoluir os patch Aqui, ó Por exemplo Agora não tem como Evoluir os patch Mais com Robux Essa opção Não era para eles tirar Porque, no caso As pessoas já compraram Por exemplo Os Pro Preys Que tem aqui Nesse ranking Aqui Já compraram Evoluir os seus patch Com Robux E caso Alguém coloque Robux Agora na conta E tudo mais Não tem como Evoluir os patches Que O que vai dar realmente Velocidade aqui no jogo Vai ser os patches E agora Para você pegar um patch Desse daqui Evoluído, ó Desse rosinha aqui, ó Que é Se eu não me engano Raro Para você pegar um patch Desse aqui É praticamente impossível Você evoluir ele no máximo Porque Você tem que ter nove deles Nove E antigamente Você só precisava ter um Ter um Então É muita desvantagem Por exemplo Que tá começando agora No caso Não vai ter como Evoluir esses patches Vai ser Nossa Vai dar muito trabalho Imagina você pegar Nove patch desses Vocês podem ver Que eu abri o egg Ali Não peguei Não peguei nenhum Não foi? Não peguei nenhum dele Ou seja Vai tá muito difícil Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Aí do vídeo Se você não for inscrito Vai se inscrevendo Ativando o sininho Se chegar algum código Eu vou tá trazendo pra vocês Então é isso É nóis Valeu Tamo junto E fui